A gente está tudo, tá? Mas vai tudo no Facebook, no YouTube, depois você acessa os nossos canais, vai estar tudo lá. Bom, eu sou... Eu vim pra Baixada muito criança e toda a minha formação religiosa e social, de preocupação com o social, de preocupação com o povo de Deus, mas que isso de uma forma geral, foi dentro da igreja, né? Eu ajudei a fundar a igreja de Nascimento Nacional da Guia, lá no Curumbá, que faz parte da paróquia de Santa Rita de Casa. As primeiras reuniões que aconteceram, uma das primeiras celebrações que aconteceram, muitas foram no quintal da minha casa. Depois a gente conseguiu uma escola, uma escorrinha, um jardinzinho, que o dono da escola e o diretor eram pastor, mas cedeu pra gente o espaço com maior alegria. Uma coisa extremamente recomeada que aconteceu na época, que não era normal. E depois disso fui participando, tipo, com jovens, PJ, me envolvendo em coisas como a caminhada pela terra, mas peguei o finalzinho daquele momento em que a igreja ainda tinha essa direção de estar sendo mais ativa nessas questões sociais, né? Enfim, aí se deu a minha caminhada e o João chega aqui e fala, boa tarde jovem, obrigado. Até porque eu tenho, conheço como velho, sei lá, só que é, tá bom. Você é sempre jovem pra mim, conhece? Então, aí fui catequista de Crisma, fui coordenador de grupos jovens do ACDC lá de Santa Rita. Foi um período, nossa, foi um período assim de, sei lá, 5, 6 anos maravilhoso na minha vida. Peguei o finalzinho, finalzinho da adolescência, entrando pra fase adulta, o ACDC. Enfim, aí, todo esse meu aprendizado me conduziu pra estar buscando algum lugar onde pudesse falar dessa questão mais social, que nesse caso foi a Concausa que eu ajudei a fundar. A Concausa é uma organização de direitos humanos, uma organização não governamental, regulamentada, e a gente tem o diretriz tentar criar uma cultura de direitos humanos que vá contra toda essa cultura de violência, e de abandono, e de uma cultura de não, de desafeto ao território onde a gente vive, que a gente repara muito isso, né? O povo da Baixada, às vezes, tem uma baixa autoestima pelo lugar onde mora, e a gente busca estar revertendo esse quadro com algumas ações que a gente faz. Então, resumidamente, é isso que é a Concausa. A nossa vinda aqui hoje, é porque nós temos dentro desse projeto, e a gente está agora no dia 31, vai, vão fazer 10 anos, da chacina da Baixada, e a gente acompanha esse caso desde o começo. Muito da estrutura, a Concausa está fazendo 8 anos esse ano. Então, muito da existência da Concausa vem desse momento que aconteceu a chacina. A gente acompanha isso enquanto pessoa, enquanto pessoa física, né? Enquanto morador da Baixada, desde o começo. E depois, como instituição, a gente tem acompanhado. E dentro desse processo do Jovem Fica Vivo, o Jovem Fica Vivo, desculpa, é uma coisa daqui a pouco, da chacina da Baixada, a gente vai fazer alguns, a gente está preparando algumas movimentações, junto com os familiares. A gente vai participar da missa, que vai ter dia 28, lá em Queimados, né? A gente vai participar da missa lá. No dia 30, a gente vai fazer um ato. A gente vai fazer um ato na Paz de Direitos Humanos, no dia 30, à noite, né? Tarde para a noite. Dia de tarde para a noite. A gente vai colocar, a gente vai fazer uma exposição lá. A gente fez uma exposição sobre estadura militar, estadura militar, depois estadura militar na Baixada. E não pode, a gente não pode falar sobre esse período de repressão sem falar de Dom Adriano Hipólito, que a gente tem... Oi? Dia 30, pessoal? Dia 30, vai ter um ato na Paz de Direitos Humanos, aqui na Via Light. À tarde, depois a gente passa o horário para vocês direitinho. Tarde, noite. É, dia 28, vocês estão sabendo já da missa. E dia 31, a gente faz uma caminhada, já há 10 anos, com os familiares da gente, mas da chacina, que sai lá da visão do veículo na Dutra, onde foram os primeiros assassinatos. E depois a gente vai lá para a cerâmica, onde foi a maioria dos assassinatos que aconteceram lá. Não sei se vocês estão entrando o que aconteceu na... Por que que aconteceu a chacina? Vai ser muito breve. Eu passo e já entra o jovem e fica vivo. Oi? Eu passo e já entra o jovem e fica vivo. Você fala do jovem e fica vivo melhor. Então tá. Fala. O que aconteceu foi o seguinte. Lá em 95... Não, em 2005. Em 2005, estava havendo a Operação Navaianacá, que a polícia está investigando a polícia com uma série de pressões políticas e populares muito fortemente. Então, alguns policiais sabiam que o nome deles estava na lista. Eles iam ser investigados e iam ser condenados, presos e condenados. Então, os caras, eles se embriagaram num bar aqui na Dom Valmor, não foi isso? Aqui na Dom Valmor, se embriagaram e também... Alguns dizem que também usaram entorpecentes e decidiram se vingar da sociedade. Como? Pegaram os carros, o fuzil na mão e saíram fuzilando quem estava na rua. Não tinha alvo. Para variar, a maioria dos mortos eram jovens. Aquela que estava na rua, aquela que estava jogando o totó no bar, aquela que estava no flipper, aquela que estava indo comprar alguma coisa para a mãe. Enfim. Começou ali na visura do veículo, entrou pela poça. Na poça morreram dois travestis. E a gente não sabe se realmente não tinha alvo, se tinha, de repente caso pararam. Enfim, essa questão de gênero é muito complicada. Na cerâmica morreram 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 as pessoas. Enfim, 20 alvejados, 19 mortos. 30 alvejados e... 30 alvejados e... 19... E foi 29 mortos, 19 mortos. E 29 mortos. Então, foi a maior chacina que aconteceu na Baixada Fulminense. Estado do Rio. Estado do Rio de Janeiro, né? Aí passou mundialmente, enfim, isso reverberou pelo mundo inteiro. Bom, então é... Esse foi o episódio da chacina. O que a gente quer pedir ajuda para a PJ, eu acho que o melhor lugar para pedir essa ajuda, é que a gente tem um ato que a gente vai fazer, um baldo exato, onde o tiro da jovem fica vivo. Porque esses atos de violência foram se perdurando na Baixada, após a chacina. Teve a chacina da Rio Sampa, teve jovens que morreram na chatuba, faz sete anos da chacina que teve Miguel Couto, e as coisas ainda continuam acontecendo. Então, a gente vai fazer o circuito de jovens ficar vivo, para justamente estar questionando isso, que vai estar pedindo para a sociedade para cuidar dos jovens. Aí o Adriano vai falar um pouquinho mais sobre o circuito. É, gente, meu nome é Adriano, eu sou fundador da Comcausa, hoje eu não estou mais com a fé de instituição, mas eu não estou sem filho, então a gente nunca perde essa referência. No ano passado, houve, na época de um ano, o assassinato do Wellington Braz, um jovem, lá no Viradão Carioca, espancado no show do Latino, até a morte por outros vinte e poucos jovens também. A gente acompanhou o caso, como fez um ano, e aí a gente vai repetir aqui o ópito que vocês sabem, que o jovem é que mais morre, que mais mata. Houve uma preocupação da mudança do perfil da violência com o bachado. Eu acompanhei isso desde a década de 80, eu estou no movimento de terceiridade da juventude, em 45, então, acompanhei isso desde a década de 80, nós tínhamos uma violência estatal muito forte, uma violência polícia muito forte, muito direcionada, muito lá para as periferias e tal, com o advento das pacificações, nós temos o aumento da impulsão dos grupos criminosos, tanto na contrafe, quanto de milícias, e essa lógica de território, ela se agravou, aquela lógica do... briga de jovem, que é mais nada de ser que teve, mas com a ideia de matar o alemão do bairro lá, aquela coisa de território, de facção, é uma coisa que está cada vez mais recorrente, vocês podem dizer até melhor do que eu, a gente, o meu professor, tem relatado várias coisas, mas tem vários professores expressando essa preocupação. O que a gente fez? Nós criamos uma campanha chamada Jovem Fica Vivo. Qual é a principal finalidade? Uma tentativa de diminuição da violência do jovem contra o jovem. Jovem Fica Vivo. Jovem Fica Vivo.